Música Superior Tribunal de Justiça reconhece direito de herdeira sobre imóvel em via de execução fiscal. Quando alguém morre, muitas vezes deixa de herança imóvel, carro, dinheiro. Quando os parentes entram em acordo, a divisão de bens pode ser resolvida no cartório mesmo, sem nenhuma burocracia. Joel e os irmãos foram por esse caminho. Como havia consenso por parte dos cinco irmãos na divisão do patrimônio e no pagamento das dívidas, que estavam sobre o imóvel, ficou tudo muito fácil. Foi muito rápido, em 30 dias estava com tudo resolvido. Se não houver acordo, o assunto é resolvido na Justiça. Mas e quando o imóvel deixado está em execução fiscal? Será que ele pode ser herdado? Esse advogado explica que sim. O herdeiro pode pedir a adjudicação dentro de um período, que é após avaliado o bem e antes de que seja feita a venda pública. A adjudicação é nada mais do que pedir a transferência da propriedade daquele bem, do Decujos, que faleceu, para o herdeiro. Foi isso que aconteceu com uma mulher que pediu na Justiça a posse do imóvel que estava sendo executado. Ela queria herdar o bem deixado pelos pais. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou o pedido. A mulher então recorreu ao STJ, alegando que entrou com o pedido de recuperação do imóvel dentro do prazo. E por isso teria direito em igualdade de condições com eventuais interessados. A relatora do caso, o ministro Isabel Galotti, reconheceu o direito da herdeira. O Código Civil garante que a adjudicação seja um meio de sanar o débito dos credores e esse direito também é estendido aos descendentes. Então ele pode pedir.